A notícia da chegada de um filho já é impactante. Esperada ou não, uma gravidez é aos poucos assimilada, compreendida e vivida pela mãe e por toda a família. Mas já imaginou receber a notícia da espera de trigêmeos? Esse foi o caso da Brenda. Foi uma grande surpresa pra gente. Até no princípio era quadrigêmeos, um não desenvolveu no comecinho. E as três, graças a Deus, estão aqui pra trazer muita alegria pra gente. Mas trigêmeos na família não tinha? Não, até então não. É só casos de gêmeos mesmo. Até uma tia do meu pai teve cinco gestações gemelar, mas de tri ou mais não. Nossa entrevistada conta que com a chegada das trigêmeas, tudo mudou. E que apesar da alegria que trouxeram para a família, muitas dificuldades foram enfrentadas, principalmente durante o processo de adaptação. E tudo o que vai fazer tem que ser multiplicado por três. Foi muito cansativo, muito exaustivo. As noites eram muito exaustivas, porque elas tinham que ganhar peso, porque senão tinham que voltar para o hospital. E aí era acordar de três em três horas. Na verdade, nem era três em três horas, era duas horas e meia, porque antes de cada mamada tinha as trocas. E era muito cansado. A gente tem fotos da gente ficando com elas para rotar assim e cochilava junto. Nessa época era eu, minha mãe e meu marido. E mesmo assim, todo mundo ajudava. Ele trabalhava ainda o dia inteiro e à noite nas mamadas ajudava para não atrasar nenhuma mamada. Mas era muito difícil. As meninas são trigêmeas bivitelinas, ou seja, não idênticas e com características físicas distintas. E mesmo assim, não é tão fácil diferenciar uma da outra. A dificuldade é tanto que até mesmo quem é da família chega a ficar na dúvida. Minha mãe ainda tem um pouco de dificuldade. Tem hora que ela confunde a Lorena com a Ana Laura, porque elas são as mais parecidas. Mas aí na hora que erra, elas já mesmo falam que a Lala está aqui, a Lolo está aqui. As trigêmeas de dois anos e meio frequentam a creche no período da tarde. E a mãe aproveita esse tempo para organizar a casa, lavar roupas e descansar um pouco. E para manter tudo sob controle, ela conta que não tem segredo. Mas é preciso muita disciplina para seguir uma rígida rotina. Desde quando elas vieram para casa, eu sigo uma rotina que eu não gosto de sair dela. Mesmo quando a gente viaja, vai para casa da minha mãe, que mora em outra cidade, eu sempre sigo a rotina. É horário de comer, é horário de banho, é horário de dormir. Eu sempre priorizo isso. Elas comem muito bem, graças a Deus elas têm o mesmo gosto. Não tem, ai, não gosto disso, não gosto daquilo. Antes tinha no começo, mas de uma ver a outra, incentiva, né? Não tem, ai, não gosto disso.